Eu já vi vários passando visão errada Pros moleque da quebrada dando vacilo na boca Quer ser malandro então chega a pisar fofinho Que o crime não é batom pra tu tá com ele na boca Como se fosse uma doutrina elevada Disciplina se mantendo firme e forte na conduta Quem tá por cima tem a visão lá de baixo É um doce pro barraco, é só flor que varabico dá Porque chacoalhe dá um trago, trajado de ciclonado Roletando no bode tá todo errado Tá no freio aí moleque, isso não procede Então pega o papo Porque chacoalhe dá um trago, trajado de ciclonado Roletando no bode tá todo errado Tá no freio aí moleque, isso não procede Então pega o papo Eu já vi vários passando visão errada Pros moleque da quebrada dando vacilo na boca Quer ser malandro então chega a pisar fofinho Que o crime não é batom pra tu tá com ele na boca Como se fosse uma doutrina elevada Disciplina se mantendo firme e forte na conduta Quem tá por cima tem a visão lá de baixo É um doce pro barraco, é só flor que varabico dá Porque chacoalhe dá um trago, trajado de ciclonado Roletando no bode tá todo errado Tá no freio aí moleque, isso não procede Então pega o papo Porque chacoalhe dá um trago, trajado de ciclonado Roletando no bode tá todo errado Tá no freio aí moleque, isso não procede Então pega o papo Eu já vi vários passando visão errada Pros moleque da quebrada dando vacilo na boca Quer ser malandro então chega a pisar fofinho Que o crime não é batom pra tu tá com ele na boca É